Tem misericórdia Tem misericórdia de mim, ó Deus Pois o mundo quer me destruir A minha coroa quer enrolar Tem misericórdia, ó Pai Dizem que na Bíblia não podem crer Dizem que foi homem que a escreveu Com estas pessoas tenho que viver Sem a Tua ajuda morrer Meu Jesus Te servirei Para sempre Tu és meu rei A Ti eu imploro Vem me ajudar Para que eu possa caminhar Todas as ondas querem me levar E me forças para eu olhar Meu Jesus Te servirei Para sempre Tu és meu rei Meu Jesus Te servirei Para sempre Tu és meu rei Para sempre Tu és meu rei Tu és meu rei Tu és meu rei Tu és meu rei